Tempos em tempos Arrombados se levantam Por acidente Chegam onde todos se espantam Quando isso acontece Todos querem que dure pouco Mas a lógica Sempre cai perante o louco Cada um aqui Carrega sua própria desgraça E toda noite Transformamos isso em graça Ai, eu sou engraçado! Não queremos lacrar Não queremos dar nenhuma aula Somos animais Livres fora da já We are the boys Que falam que não pode estar tranquilo Não acreditam em milagres Comece a acreditar Pois foi isso que nos fez ficar Dez anos no ar Oh, já fizemos história Na TV nacional Enquanto jornalistas Ignoram o mercado E a gente caga e anda Pra nós não é difícil Quanto pior, melhor Aqui no nosso hospício We are the boys We are the boys We are the boys We are the boys Que falam que não pode estar tranquilo Não acredito em lágrimas, como é se acreditar Pois por isso que nos fez ficar dez anos no ar Celebra uma década, venha se levante e cante Mas tem que ser agora, onze anos a gente não garante Mas nós não tem freio, nós nunca vai parar Quando demitirem daqui, é recar-se de outro lugar Cuidado, irmão, cuidado, irmão Cuidado, irmão, cuidado, Deus que fala que não pode estar tranquilo Não acredito em lágrimas, como é se acreditar Pois por isso que nos fez ficar dez anos no ar Cuidado, irmão, cuidado, irmão Cuidado, irmão, cuidado, Deus que fala que não pode estar tranquilo Queremos te fazer sorrir Mesmo que nos processem toda vez Nos cancelem ou nos mandem pra um xadrez Cuidado, irmão, cuidado, Deus que fala que não pode estar tranquilo Cuidado, irmão, cuidado, Deus que fala que não pode estar tranquilo Não acredito em lágrimas, comece a acreditar Pois é isso que nos fez ficar dez anos no ar Cuidado, amor Cuidado, amor Cuidado, voz Que fala o que não pode estar tranquilo Somos rock and roll Um festival de ofensas Dizem que ninguém nos quer Mas lhe damos sempre a audiência Vamos lá, quero ouvir vocês Cuidado, cara Cuidado, cara Cuidado, cara Cuidado, Diquinho Cuidado, Diquinho Cuidado, Délio, Murilo, Juliano, Rio e Quinho Cuidado, Diquinho Somos os dois E as pessoas normais Que só querem fazer Cuidado, Diquinho e Quinho Cuidado, amor Cuidado, Diquinho Cuidado, Diquinho Cuidado, voz Que fala o que não pode estar tranquilo Não acredita em mim, país Comece a acreditar Pois é isso que nos fez ficar dez anos no ar Cuidado, Domingo Cuidado, Domingo Cuidado, Domingo Cuidado, voz Que fala o que não pode estar tranquilo Não acredita em mim, país Comece a acreditar Pois é isso que nos fez ficar dez anos no ar Cuidado, Domingo Cuidado, Domingo Cuidado, Domingo Cuidado, voz Que fala o que não pode estar tranquilo Não acredita em mim, país Comece a acreditar Pois é isso que nos fez ficar dez anos no ar Amém.